É hora de Andê aqui no Feminíssima e hoje nós temos uma princesa conosco, que é a Cacá, filha da Ana, pra trazer o tal mãe, tal filha, não é? Que é um dos nossos maiores propósitos. Essas duas produções, ó gente, são inteirinhas da Andê, que é a base preta, porque a Andê trabalha com básicos de super qualidade e o nosso maravilhoso casaco Teddy. E hoje veio rosa, primeiro porque as meninas só querem rosa por causa do filme da Barbie, né? Tá super em alta, uma super tendência. Tu sabia, Cacá, que as meninas todas vão ir no cinema vestidos de rosa? É só o que vai dar, tu vai ir com o teu, né? Vamos sim, né, Cacá? É, e pra nós mulheres mais maduras, o rosa também cai como uma luva. Tem muita gente que acha que é difícil fazer a combinação com o casaco rosa. Gente, o rosa pink, ele traz vigor pra uma produção de moda, ele faz o look sozinho, tu coloca uma calça jeans, uma camiseta branca e um casacão desses por cima, é maravilhoso. Tu coloca uma base toda preta como essa que a Ana está com o casaco rosa por cima, também fica lindo de morrer. Fala que alegra o nosso inverno, não é, Ana? E traz um poder feminino, assim, que eu acho muito interessante. É, a cor rosa sempre foi relacionada com o mundo feminino, não é? Aquele rosa clarinho. E o rosa pink, ele traz aquela ideia, assim, de força feminina, de empoderamento feminino, não é? Daquela mulher que se banca. Assim, ó, gente, antes de nós entrarmos pro outro assunto, o casaco stede tem no preto, no pink e no azul celeste. Corram, porque são... eles fogem das prateleiras, porque é preço de fábrica, direto. Acho que a gente pode dar os preços, não é, Ana? Sim. Esse teu é o médio. Esse meu é o médio, até vou levantar pra mostrar. Ele é R$259,00. Esse é R$269,90. E tem o curto, que ele é um pouco mais curto. Que daí é o de R$259,00, não é? Isso, exatamente. Então, assim, ó, gente, preço de fábrica, qualidade super boa, todo forrado com o próprio TED. E isso é uma grande vantagem, porque ele, além de ficar mais leve, ele fica mais quentinho, não é? E o tecido de super qualidade, né? E fica bem mais elegante esse tecido por dentro. Com certeza. Do que um tecido de fogo. E agora, a gente vai falar dos básicos da Andê. Essa blusa aqui, gente, ela é tão boa, que ela já é minha. Porque ela é uma blusa básica, que tu usa com tudo, não é, Ana? E ela tem uma modelagem bem boa, ela é compridinha. Sim. Então, ela pode ser usada por dentro da calça, por fora. Muitas vezes até tapa o bumbum. É. Porque é bem compridinha mesmo. E o que é importante, a gente sabe que tem que investir em básicos, mas tem que investir naquele básico de qualidade. Que é a proposta da Andê. Ana, tu estás com a blusa preta, bem básica, por baixo. Ó, uma base toda preta, com o casaco rosa. E ficou incrível, não é? É. E tem também essas aqui pras crianças, essas básicas, não é? Essa já tá esgotada. Já esgotou. Só tem o mais pink agora pras crianças. Tá, nesse modelinho. É, no modelinho térmico daí. Tá. E essa aqui, tu tem desde o tamanho P... Até o GG. Até o GG, né? Então, assim, ó, gente, Andê. Básicos de super qualidade, básicos pra uma vida inteira, a preço de fábrica. Você pode comprar através do Instagram da Andê, pelo WhatsApp também, pedir a sacolinha fashion na sua casa, Andê entrega em casa, ou então dar uma chegadinha no showroom das meninas, à tarde, na torre ali do Shopping Lindóia. Semana. Ana, semana que vem, mais novidades. Muito mais.